Hoje eu vou pedir ao meu amigo brasileiro para fazer a introdução, por favor. Olha, você vai ver um pesadelo, uma sucessão de erros. Doutor Louvaro, como é que se diz mais em inglês? A minha mãe trabalhou no hospital pediátrico Pioneiro Zeca, na cidade do Lubango, mas fala em inglês. My mother worked in the pediatric hospital Pioneiro Zeca, na cidade do Lubango. Ei, Louvaro, essa bandeira toda. Doutor Gilberto Luther, fala amor a você. Motherfuck, nós esperamos ter um aumento de rendimentos dos indivíduos. Ei, como é a minha conta? Viste o Louvaro e o Doutor Gilberto? Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredita por quem está a minha conta? São mesmo os wiki que falam inglês para representar o país. Não está vendo grandes inglês, motherfuckas e companhia. Mas para a minha conta, Miquel, está assim então por quê? Por quê? Porque nós não estamos a gostar. Eu não estou a gostar. Não, Miquel, pronto, vamos lá deixar. Ainda bem que está aqui o doutor Marci. Você, na verdade, é ministro que manda nos governadores. Assim, governador que não está a apontar a passada. Qual é a tua sugestão? Quem estiver cansado... Peça para sair. Oh, Marci, assim que você falou, tem muito mais velho... Aquelas mais velhas, a gente já está há muito tempo que o Hugo está falando. Esse é meu, esse é você. Está se esticando muito. Só se você não estudou na mesma escola que meus filhos. Mas se não, vai ver. Você vai me falar para fazer o quê? Peçam para sair. Nesse país, eu fui 100 vezes de governador. Oh, Marci, você está pedindo as tuas para saírem, se estiverem cansados. Tu não sabes... Vocês não sabem o que é o amor, hein? É...